O que é a seleção brasileira? Devemos ter surpresa, pelo menos, na direita. Maicon, titular da seleção brasileira, primeira Copa do Mundo. Daniel Alves, reserva de luxo, lateral direito da seleção. E agora, lateral esquerda, Gilberto, o veterano Gilberto, voltando à seleção brasileira. E o Michel Bastos, são eles os quatro laterais que estavam naquela lista do último amistoso contra a Irlanda. E agora, os zagueiros da seleção. Juan, titular da seleção. Mais uma Copa do Mundo. Lúcio, com quem formou também a zaga titular na Copa de 2006. Luizão, também jogador convocado na Copa de 2006. E agora, o quarto e último zagueiro, Thiago Silva. Também convocado na última lista do técnico Dunga. Nenhuma surpresa até agora. Jogadores no meio de campo. Gilberto Silva. Campeão mundial em 2002. Titular da seleção. Felipe Melo, que se firmou desde o ano passado na seleção brasileira. Josué, também convocado permanentemente nas listas do Dunga. Cleberson. Para quem não acreditava, o jogador que andava na reserva do Flamengo. Elano, esse sim, o jogador muito cotado. Ramires, que também teve ótima participação na Copa das Confederações e garantiu um lugar na Copa. Kaká, candidato a protagonista do Brasil na Copa do Mundo. Campeão mundial. Júlio Batista. Primeira Copa. Jogador do Roma. E agora, os quatro atacantes. Os quatro últimos jogadores que restam. Luiz Fabiano. O artilheiro na era Dunga. Nilmar. Destaque sempre que entrou. Relação de número de jogos e gols marcados alta. Robinho. Nome fácil. E agora, grafite. Adriano fora, portanto. Obrigado. Obrigado.